Música Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Aqui a gente divulga as ações dos vereadores do Legislativo Campineiro, seja através de projetos, ações sociais. E hoje a gente vai falar com o vereador Tiago Ferrari do PTB a respeito também de outras ferramentas do mandato, que são requerimentos, indicações e moções também. Vamos começar pela moção, vereador. Às vezes as pessoas não entendem qual é o poder que uma moção pode ter. Muitas vezes as pessoas vêm com demandas que não é da nossa competência, que a gente não tem nenhum poder de agir sobre elas. Então o que a gente pode fazer é uma moção, que é uma comunicação a um poder competente, com aprovação em plenário. Então, de certa forma, é uma voz da Câmara de todos os vereadores sobre determinado tema. Então é importante que a gente utilize esses instrumentos, que às vezes desses instrumentos a gente pode provocar um debate, pode estartar um debate que pode exatamente atingir o que a população quer. Eu cito como exemplo, uma vez quando eu fiz uma indicação, e foi num casamento, eu encontrei um médico, comecei a conversar com o médico, ele falou, pô, por que não pede tal tipo de equipamento para o Hospital Mário Gatti? Eu falei, mas era até um nome estranho, né? Que o equipamento que faz, que ele é importante na cirurgia, para que possa ver as veias, assim, é uma coisa muito técnica, muito específica. Falei, bom, daqui, já que é importante e não tem, eu até anotei o nome, falei, deixa eu anotar o nome que eu não vou lembrar. Peguei e fiz o pedido desse equipamento, falando, o requerimento, por que que não tem esse equipamento, você vai comprar, por que que não comprou? E depois de um tempo, o presidente do Mário Gatti me liga. Falei, Thiago, por que que você fez esse pedido? Eu até falei, meu, encontrei um médico, ele explicou, tal, eu não entendo, mas ele falou que seria importante para a cidade. Eu falei, Thiago, você não sabe como você me ajudou. Eu estava precisando desse processo, a gente tem sido cobrado pelos profissionais, e até politicamente é importante para eu poder pressionar o prefeito, falando, pô, tem até uma pressão política nesse sentido. Então, às vezes, numa situação que você sequer tem conhecimento, a questão de saúde, principalmente a questão técnica, eu não entendo, sou médico, mas às vezes a gente tendo a sensibilidade de ouvir, de questionar, de dar oportunidade da pessoa falar, ou criar mecanismos para que ela possa estabelecer uma comunicação, a gente pode fazer com que situações sejam mudadas, situações sejam iniciadas. Então, a moção é um expediente que a gente utiliza para que a gente possa fazer isso, seja para o Congresso Nacional, seja para a Câmara, para a Assembleia, seja até para qualquer órgão, para que a gente possa estabelecer essa comunicação institucional. Uma dessas foi para o governo federal, a respeito do sequestro de crianças, né? Exatamente. Eu recebi uma demanda falando sobre a quantidade de sequestros, a finalidade desses sequestros. A pessoa estava preocupada e eu falei para ela, olha, dentro da competência nossa aqui, porque nesse caso específico ela falava para que pudesse incluir, salve o melhor juiz, se eu não me engano, dentro do banco de dados de DNA, para que possa saber estabelecer mecanismos e ferramentas para que pudesse encontrar as crianças sequestradas, que muitas vezes eram comercializadas. Então, como a gente não tem competência, não tem poder nenhum sobre isso, o que a gente fez? A gente fez uma moção para o governo federal, e essa moção é uma comunicação institucional, que a Câmara de Campinas pensa sobre isso, de que a gente quer que crie esse mecanismo para que a gente possa ter um instrumento facilitador. Para pressionar, né? Para pressionar algum resultado. Exatamente. E seja facilitador para encontrar as crianças ou não. Outro dia eu promovi, a gente promoveu um debate sobre uma ONG, onde uma senhora, ela criou uma ONG para tentar achar as crianças que sumiram. E às vezes a gente ouve, mas a gente não vivencia o que é isso. Para mim foi muito tocante, muito marcante, muito impactante o depoimento dela, porque ela é uma mãe que perdeu uma filha, a filha sumiu, faz 24 anos, e faz 24 anos que ela... Nossa, só quem é pai e mãe, nós somos, é a pior coisa que poderia acontecer para alguém. A gente não consegue nem imaginar. Nossa, dá até mesmo, pode imaginar. Ela fala, faz 24 anos que eu fico procurando minha filha, para saber se ela está enterrada, se ela... o que aconteceu com ela, onde ela está. Então, hora que ela começa a contar toda a angústia, todo o... tudo o que ela passa, até difícil a gente falar. não tem como a gente não se colocar e não tem como a gente querer ajudar, criar mecanismos. E às vezes a gente não entende, a gente vê uma criança na rua ali e hoje eu já olho com outros olhos, às vezes a gente fala, pô, a criança está lá... Não, às vezes a criança está lá perdida, ou então às vezes a criança está lá num semáforo porque ela fugiu de uma casa, ou então porque ela foi pega de uma casa que às vezes está em outro estado. Só o fato de ver uma criança numa situação dessa já machuca qualquer uma. É importante. Às vezes, já teve gente que eu estava contando isso, eu falo, ah, mas às vezes ela sofre maus tratos em casa. Tudo bem que ela sofre maus tratos em casa. Tudo bem não. Não justifica o fato de ela sofrer maus tratos em casa da gente achar que isso é certo. Ela fugiu. A gente tem que criar... Como se a rua fosse um destino muito justo. porque a gente não sabe se fora da rua a gente tem que criar, proteger a criança. Se ela sofre maus tratos em casa, vamos tratar dentro de casa. Existem instrumentos, existem mecanismos para que a gente possa coibir esses maus tratos na criança. Agora, a gente não pode lavar nossas mãos falando, pô, ela sofreu maus tratos em casa e é melhor ir na rua. Não. De forma alguma. Uma criança, a gente que tem filho, a gente sabe o quanto é importante o pai e mãe como referência para a criança. A gente só vai educar, só vai ensinar o que é amor, o que é... quais são os valores com o nosso... Não é nem com o nosso testemunho, é com os nossos exemplos. Sim, boa parte da marginalidade existe pela falta de base, pela falta de uma família estruturada. Exatamente. Então, as nossas filhas, elas vão saber o que é amor pela forma como você trata seus pais, seu marido, pela forma como você se comporta no trânsito, porque não adianta ficar... Muitas vezes, é uma coisa que eu sempre busco esse debate, porque se a gente quer um país melhor, se a gente quer as coisas melhores, a gente tem que pegar na base. O que é base? A família. Então, não adianta a gente pegar... Igual você falou com o exemplo, não adianta você impor alguma coisa para a criança, mas a criança não vê o que você está colocando em prática, né? Não vê. Uma outra violência que a gente vê é a alienação parental. Eu, quando eu vi esse nome, falei, mas o que é alienação parental? Aí fui conhecer, inclusive, era uma coisa que estava... mas eu fui conhecer, me aprofundar sobre o assunto. Pamela, tem um especialista que eu conversei e ele disse que a alienação parental, que muitas vezes, a mãe que ama muito o filho ou o pai que ama muito o filho, nessa disputa que tem depois da separação, ele está criando prejuízos nesse filho, que ele ama tanto, piores ou iguais a um estupro. Sim. Então, e aí existem coisas, tipo, você prefere quem? Seu pai ou eu? Seu pai ou sua mãe vai vir te buscar e o pai e a mãe sabem que o outro não vem. E depois falam, olha, está vendo? Seu pai não veio te buscar. Isso é muito sério. Porque, às vezes, como a separação é muito passional, ela envolve sentimentos, as pessoas perdem a racionalidade. E, muitas vezes, usa a criança para ficar no meio do tiroteio. Para atingir, né? Ficar no meio do tiroteio. Então, é importante que a gente faça esse debate para que as pessoas pensem. Você que está assistindo aí, veja, às vezes você tem um parente, às vezes você mesmo, às vezes tem amigos que fazem isso sem saber. Então, e aí quando a gente começa a reparar, a gente sabe que no dia a dia, até pai e mãe que estão super bem, às vezes a gente perde um pouco o jeito. É, até a gente tem que tomar cuidado do que fala perto de uma criança. Então, é fundamental, porque daí não adianta a gente depois querer que o filho respeite o professor, já que ele não tem respeito, não teve respeito com os pais, ele vê aquele pilar dele que é de exemplo, que é a segurança dele totalmente um brigando com o outro. Então, isso vai refletir, porque daí não respeita o professor, não respeita a escola, não vai respeitar o seu patrão, não vai respeitar o seu funcionário, e aí a gente... Seu parceiro, o seu parceiro. Então, isso é uma ciranda que vai crescendo e que vai aumentando. Então, é importante que a gente olhe com cuidado todas essas situações. Acho que a gente até fugiu um pouco do tema, mas acho que é importante que a gente faça esse debate e essa reflexão, porque é a partir daí que a gente consegue mudar as coisas. Não é colocando um presidente diferente, que vai mudar a nossa situação. Não, não mesmo. Realmente, pode mudar algumas coisas, mas os valores, a gente só vai mudar se a gente tiver dentro de nós valores muito claros, muito aparentes, para que a gente possa dar como exemplo para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos pais. E é aí que a gente fala que a corrupção, ela está em tudo. é desde furar uma fila até num alto escalão. Está certo que furar uma fila não é igual roubar da merenda. É totalmente diferente, mas já é um ato errado. Então, acho que a gente tem que tentar mudar isso tudo. Claro, com certeza. E o senhor já teve alguma resposta, vereador do governo federal? É assim que eles são obrigados a responder ou pelo menos fazer um... Pâmela, é... Dar um feedback, infelizmente de praxe é que se responda. Como a gente não tem nenhum poder de sanção, às vezes não tem nenhuma resposta. E a moção é recente também. É recente. Eu tenho uma moção e requerimento que eu fiz que até foi embasado junto com o Ministério Público aqui com relação aos pedágios urbanos. Mandei para o governador no seguinte aspecto. Eu não estou questionando se vai ter ou não, porque eu acho que é competência dele. Ele está aplicando a política do governo dele, então, é um direito que ele discorde eu ou não. Agora, uma das coisas que a gente não pode permitir é que se for estabelecido que vai ter pedágio urbano, a gente tem que exigir que ele faça alguns estudos dentro da nossa cidade, do impacto dentro da nossa cidade. Porque o que acontece, uma das preocupações nossas é que com os pedágios urbanos, muitas vezes as pessoas iam fugir das marginais, fugir dessas estradas e entrar dentro da cidade. Isso acarreta prejuízo para a gente, porque impacta diretamente no nosso trânsito. Então, ainda mais a nossa cidade que é cercada totalmente de rodovias, o que as pessoas iam fazer? Bom, ao invés de eu ir de Barão Geraldo para a Câmara que eu vou pela D. Pedro, agora tem pedágio urbano, eu passo pelo tapetão ali e entro no meio da cidade e corto tudo. Mas não vou ser só eu que vou pensar assim. Isso gera um impacto muito sério dentro do nosso trânsito. Então, é importante. Eu mandei uma moção para o governador, não tive resposta, reiterei essa resposta, mandei requerimento e mandei até as tratativas que a gente teve junto com o Ministério Público das nossas preocupações com relação à aplicabilidade do pedágio urbano na nossa região. E o senhor também cobrou as ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, né? Vereador, o senhor quer algumas informações em relação à locação de box, feiras solidárias, os convênios editais que eles promovem. Por quê? Aí é o nosso papel de fiscalização. Quando a população me procura e apresenta qualquer indício que eu acho que tenha que realmente tem indícios de que realmente as coisas estão acontecendo da forma não adequada, a gente usa esse instrumento. Então, eu checo porque a gente recebe muitas denúncias, a gente tem que entender que a gente não pode fazer parte de um jogo de politicagem, mas sim eu tenho uma ação muito clara, que o que eu quero é respeito com o horário público, que os princípios que regem o direito público sejam respeitados e nesse caso foi levantado algumas situações dentro da Secretaria de Trabalho e Renda que me gerou dúvidas. Então, eu fiz esse requerimento, estou esperando a resposta e dependendo das respostas a gente vai tomar as medidas cabíveis. Eu cito o exemplo similar que eu fiz com relação à Secretaria de Educação. Na época era gestão 2012 e que foram adquiridos uma série de materiais escolar. Fiz esses requerimentos, a gente constatou que havia muitas irregularidades, o próprio prefeito Jonas Donizete que havia assumido o mandato suspendeu algumas e outras compras que já haviam sido feitas ele deu uma destinação para que pudesse ser utilizada realmente porque senão elas iam ficar na alma chorifada. E o responsável pela compra também ele está sendo acionado via Ministério Público em decorrência dessas respostas. Então, essa é uma das nossas funções. Eu não me furto das minhas responsabilidades e entendo que denúncias a gente tem diversas. A gente precisa checar. Muitas vezes a gente tem denúncias que os próprios gestores não têm conhecimento e que a gente vê que quando a gente questiona de uma forma mais direta sem formalizar elas são colocadas em ordem estabelecido um critério de que as coisas estão em ordem às vezes existem situações que a gente realmente precisa colocar no papel formalizar porque isso pode ser utilizado mais tarde para que a pessoa que esteja agindo de desacordo com qualquer princípio do direito público qualquer princípio da administração pública exatamente põe no papel a gente deixa fala que a gente não fugiu não me omiti não prevariquei estou cobrando as respostas da forma clara e da forma correta deixando claro para a população então tendo respostas desses requerimentos vereador por favor volte para a gente ver como que qual é o destino agora dessas ações exatamente o que a gente está esperando tem uma série de requerimentos que a gente fez faz eu utilizo muito o requerimento porque ao contrário da indicação a indicação a gente aponta fala olha precisa fazer tal coisa o requerimento a gente além de apontar que precisa fazer tal coisa a gente questiona por que não está sendo feita se há projeto para que seja feito por que é feito dessa forma e não de outra então a gente tem um histórico e eu como advogado a gente sabe como é trabalhar de certa forma a gente está mostrando olha a gente vai ter um segundo passo depois a indicação é uma coisa mais simples a gente pede uma rua que não está iluminada é uma é uma relação mais do munícipe com a prefeitura precisa porque as pessoas desconhecem a maioria quem às vezes não está no meio ou não conhece alguém que trabalha aqui na câmara desconhece que é possível isso as pessoas ficam muito desacreditadas com o poder público até com 5,6 mais uma vez eu vou falar para o 5,6 não tem resultado e muitas vezes procuro o vereador porque pelo menos ela tem a quem cobrar e é uma das coisas que eu sempre falo o principal que a gente tem com a população é a resposta seja o sim ou seja o não às vezes as pessoas nos procuram querendo situações que a gente sabe que não dá para acontecer e que não pode e que a gente sabe que muitas vezes se a gente for falar ela vai sair até frustrada e às vezes sai até mas que vereador eu sei que não resolve mas eu prefiro deixar claro isso para ela e daqui 2, 5, 10 anos olhar para para os olhos dela e falar assim olha não devo nada a você e fui sincero e eu já teve caso de pessoas que falaram você não quer fazer não é assim má vontade e depois de 2, 3 anos fala pô Tiago você tinha razão só me enrolar então eu não quero enrolar eu estou aqui para dar a resposta sim ou não é de minha competência não é de minha competência quem faz eu deixo muito claro quem faz é o prefeito eu até falo para os meus assessores quando a gente está conversando no dia a dia com a população muitas vezes um pedido da população a esperança que ela tem as vezes ela tem a esperança dela está toda depositada nessa conversa que teve com o assessor com relação a creche dos filhos dela com relação a vaga na creche do filho dela com relação a moradia com relação a segurança dela da família dela dos filhos dela então é importante que a gente tenha noção da responsabilidade que a gente tem com relação a esperança dessas pessoas então é importante que a gente fale uma verdade que é o não não tem como atender não sei isso aqui é função do prefeito a gente vai cobrar o prefeito mas o Thiago não faz nada o Thiago vai cobrar o prefeito para que faça e é importante deixar claro isso porque muitas vezes as pessoas falam com o assessor ou falam com o vereador e falam pô agora estou depositando a minha esperança nele às vezes a gente tem que saber que a nossa responsabilidade é falar o sim o não o que dá o que não dá eu aprendi isso com um professor meu de direito o doutor Jamil Miguel da responsabilidade do advogado também que muitas vezes o advogado pega uma causa que sabe que é perdida mas fala bom eu já cobro da pessoa então ele sempre deixou claro o Thiago quando for pegar uma causa principalmente que é execução que é deixa claro se a pessoa vai receber ou não até tenho uma senhorinha que eu falei para não frustrar para não frustrar porque às vezes a pessoa fala sabe que não vai receber porque a lei é muito benéfica para o devedor então sabe que não tem nada no nome da pessoa não vai receber nunca mas você deixa claro até uma vez eu deixei uma senhora e falei senhora nunca vai receber esse dinheiro eu falei assim felizmente você vai olhar e falar o cara te passou a perna ela falou Thiago mas eu quero que entre com a ação mesmo assim porque eu quero que ele lembre todo dia que tem uma ação que ele está me devendo então deixou claro e a gente ajuda dessa forma clara acho que é importante a gente agir claro assim em qualquer lugar da nossa vida principalmente quando a gente está lidando com a esperança e com a a confiança das pessoas claro com certeza vereador infelizmente nosso tempo aqui chegou ao fim e muito obrigada pela sua presença aqui novamente eu que agradeço mais uma vez estou à disposição quando convidar estarei aqui para a gente poder por favor e para a gente saber também a resposta dos requerimentos o trâmite das indicações como que está legal obrigado eu que agradeço obrigado o programa em pauta fica por aqui lembrando que você pode acompanhar no youtube no canal da tv câmara campinas a entrevista do vereador tiago ferrari do ptb nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa e até o próximo programa